Música Emorodeficiência sempre reta um tratamento especial, também é, e a lorantola fulano dezembro saindo da lorão mundial para emorodeficiência. E a Timor-Oeste do Governo oferece subsídio cada fulano para a cidadã sira deficiência, rotina sanores embalo baletem. Também, deficiência sira rotina sanores embalo maicraic, considera o Governo na lor discriminação. Turma, acompanha a pacota de informação do BGMN Preparona. O Governo cria limitação para a cidadã sira o necessidade especial, rotina sanores embalo maicrafe de subsídio. Também, sejam as preocupações para a cidadãs. Também, sejam as cidadãs, rotina sanores embalo maicraic, la bela acesa de subsídio referência? Será que a cidadã sejam as discriminações com a deficiência? O que é que a cidadã sejam as cidadãs? O que é que a cidadã sejam as cidadãs? O que é que a cidadã sejam as cidadãs? O que é que a cidadã sejam as cidadãs? E, a Timor-Leste, Governo ralo tratamento especial, que apoia o subsídio para a condição de deficiência, idosos não vulneráveis. Antes de decidir, não é que tem que decidir, não é que tem que decidir, não é que tem que decidir. Não é que tem que decidir, 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 não é que tem que decidir A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Mas na outra sequência, não mata? A Studiengase da Atenção com deficiência da��ção Timor-Leste e a membro a mutu que rihuntou o nulo resigual o liu o si número ne barat liu emmahou deficiência matang notilun daudão ne emmahou deficiência besi que rihun nen mag beneficia ou na subsídio nebe oferece o si governo reencata governo da si se hala alteração balei ne atuno ne labariki xira nebe mori so condição de eficiência belem moça se subsira ne direito li ho si simu subsídio e de laos queria o ministério e da todena o soinete que doido o novo vacina hang buca o inusar desenvolve ação em ação em sa o de belem desenvolve que vi em melhoria em lima e de nema que importante espera cata nono governo belerona rodita o matang mamaluxira ho necessidade especial ho idade ki cabot e besida o ketang sira ne direito atunune sira mos considera governo lahalo discriminação basira tu ir lei atete equipa cobertura gemen ae 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 ae